A CIDADE NO BRASIL 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 ESPECIALMENTE MULHERES DO LESTE ENTRAVA EM CONTRASTE MUITO COM O IDEAL DE BELEZA FEMININA DO OCIDENTE QUE ERAMOS MULHERES PEQUENINAS, FRÁGEIS BRANQUINHAS ENFIM E TRAGO AQUI SO ESTO EXEMPTO MUITO RAPIDAMENTE ESTAS DOS IRMÃIS GANHARAM VÁRIAS MEDALHAS PARA A UNIÃO SOVIÉTICA E ELAS FORAM RIDICULARIZADAS PORQUE ELAS ERAMMUTO GRANDES E TINHAM UMA APARÊNCIA MASCULINA ALIÁS SÓ PELO FACO DE SEREM GRANDES JÁ É ASSOCIADA À MASCULINIDADE E Eram TAMBÉM CHAMADAS DE PRESS BROTHERS PORTANT, OS IRMÃOS PRESS A VERIFICAÇÃO DE SEXO NUCA FOI LINEAR NOS SEUS MÉTODOS NEM AQUIL QUE É CONSIDERADO COMO UM MARCADOR DE SEXO COMO SABEMOS SE É QUE EXISTE ALGUM EU ACHO QUE NÃO O SEXO COMEÇOU POR SER ASSOCIADO ÀS GENITAIS DEPOIS FOI ASSOCIADO ÀS CROMOSOMAS E ATUALMENTE É ASSOCIADO ÀS HORMONAS COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS QUE ISSO ACARTEÇÃO A UMA HISTÓRIA E AQUI UM OUTRO EXEMPLO EM 66, 1966 Todas as atletas foram sujeitas a exames físicos pela observação de verificação de sexo para a participação no campeonato da Europa de atletismo e no ano seguinte a federação alterou um método para exames cromossomáticos portanto em 66 ou seja, a verificação ocular dos ninais e no ano seguinte foram exames cromossomáticos e uma das consequências desta variação e da ineficácia dos métodos foi a desqualificação de uma atleta polaca que passou o teste de sexo em 66 mas foi o teste de sexo no ano seguinte porque ela tinha cromossomas de dois tipos XX e XY a comunidade médica no século XX atribuiu os XX aos cromossomas femininos e XY aos cromossomas masculinos e esta atleta que eu não vou dizer o nome para não humilhar mas é Eva de qualquer coisa tinha os dois tipos de cromossomas e em 1970 ela teve o seu nome removido do livro de recordes da Associação Internacional do Atletismo que eu se precisar de referir novamente direi Aifa para não estar a dizer este nome tão longo então ela passou de menina de ouro que é como normalmente se designam pessoas que ganham batalhas de ouro a fraude de género de Iruina a vilã em 2012 foram introduzidas entre as regras de admissão de atletas com hiperandrogenia nas competições femininas e apenas nas femininas e esta introdução seguiu-se ao caso de Caster Semenya que é a sul-africana corre a 800 metros e 1500 que em 2009 ganhou o campeonato mundial de atletismo Semenya era aparentemente demasiado rápida demasiado masculada e tinha uma voz demasiado grossa para ser uma mulher ou pelo menos uma mulher a 100% e esta mulher a 100% é uma expressão que é utilizada nomeadamente foi utilizada pelo secretário-geral da Aifa na época para se referir a ela e para a cautelar que calma lá ela ganhou mas se calhar ela se calhar ela não é 100% uma mulher e depois há vários comentários claro principalmente também das adversárias que se sentem injustiçadas por estarem a competir com pessoas com everandrogenia e tenho aqui um exemplo de uma italiana que ficou em sexto polegado que diz para mim ela não é uma mulher tenho pena também das outras adversárias e é e é and it is useless to compete with this and it is not fair não é justo e pronto e há várias atletas que são algo deste tipo de comentários aqui temos uma uma keniana medalhada olímpica de pequim em 2008 que foi chamada de freak da natureza por uma adversária britânica e ela era aparentemente era demasiado rápida e também há porque ela ficava muito lá à frente e elas pensavam como é que é possível ela estava ali e pronto e também há suspeitas de que depois aqui também entra muito as expressões hermafroditismo fazendo uma pesquisa no google mas é uma expressão a expressão hermafroditismo como uma ofensa obviamente então de forma similar estes dois casos também a indiana do Tichante teve a sua sexualidade colocada em questão pelas adversárias e pelos painéis médicos porque ela era demasiado rápida para a baixa estatura que tinha portanto ela foi ela foi como eu referi em 2012 surgiram estas regras estas regras de admissão e então ela foi chantageada tinha de submeter a tratamentos hormonais e cirúrgicos mas ela recusou-se e levou a AIFA a tribunal ao tribunal arbitral de desporto e por enquanto estas regras estão agora suspensas porque o tribunal pediu à AIFA que provasse que a testosterona confere de facto vantagem porque já está provada porque sim mas por enquanto ainda está suspenso a aplicação das regras está suspensa e além destes exemplos que eu referi sabe-se que 4 atletas e isto está documentado num artigo científico 4 atletas de elite de países ditos em desenvolvimento foram efetivamente submetidas a processos cirúrgicos evasivos foi-lhes dito que apesar das gónadas masculinas gónadas são os testículos e os ovários não provocarem problemas de saúde e que apesar da gónadaectomia que é a retirada dos ovários lhes provocar queda no rendimento desportivo apenas desta forma poderiam competir nas competições femininas elas foram então coagidas e submetidas a tratamentos desnecessários nos quais se contam a redução parcial clitoriana com gónadaectomia reginoplastia terapia hormonal de estrogênios isto está tudo documentado pois se quiserem eu posso passar o artigo e os casos de atletismo são os mais citados porque foi onde tudo começou e é foi onde também começaram estas regulações mas como eu já disse este tipo de medida está implementada em outras modalidades e tenho o exemplo da FIFA Federação Internacional de Futebol que em preparação para o movimento primordial de futebol 2015 solicitou que cada associação nacional de futebol emitisse uma declaração de verificação de género das suas atletas e como é que isso se faz? através de e agora posso citar investigação de qualquer variação percebida nas características sexuais secundárias e quem são as principais suspeitas? mulheres com demasiado a massa muscular mulheres com demasiado pelos mulheres com demasiado sucesso e mulheres não brancas é incontestável e até compreensível que mulheres que não cumpram com o estereótipo da feminilidade branca ocidental sejam colocadas sob suspeita isto tem dois motivos primeiro porque podem realmente incorporar uma ambigüidade a nível sexual uma vez que a medicalização compulsória é uma questão ocidental portanto é possível que casos de intersexo nascidos no ocidente com acesso aos ditos cuidados de saúde sejam casos raros porque assim que é percebida uma variação essa variação vai ser logo corrigida e onde não há acessos a cuidados de saúde isto já não vai acontecer é possível que não aconteça tão imediatamente como aqui e segundo porque mesmo que biologicamente não suscitem dúvidas em relação ao sexo não são mulheres normais porque não encaixam os padrões ocidentais de feminilidade branca e portanto serão sempre as principais suspeitas uma das grandes questões é mesmo que a testosterona confira vantagem será essa uma vantagem injusta? foram detectadas 200 variações genéticas que conferem vantagem na performance esportiva por exemplo uma variação nas mitocôndrias que aumenta a resistência física porque aumenta a capacidade aeróbia alterações na hormona do crescimento que é muito útil para jogar basket há outras coisas síndrome de Murphy que provoca membros longos e articulações flexíveis que é ideal para a natação acho que já ouvi o nome lembra-se do Phelps aqui o herói americano cidadão exemplar com a sua família normativa aparentemente e as suas 23 medalhas nenhuma destas medalhas foi retirada por ele ter braços longos a sua vantagem geral exame genética é considerada uma fraude? não Caster Semenya tem por outro lado tem hiperandrogenia foi sujeita a exames médicos sem estar devidamente informada disso teve a sua identidade de género e estética colocada em questão e foi acusada de fraude aqui está ela com a namorada ela é Semenya é uma mulher negra lésbica tomboy hiperandrogénica atleta da elite e por ter isto tudo teve a sua identidade de género e integridade física colocadas em questão aos oito anos que foi quando aconteceu a polémica em 2009 pouco depois dessa polémica ela apareceu transformada com uma aparência feminina que eu sigo-a nas redes sociais e não tenho nada a ver com ela e depois eu já vou explicar ela apareceu nesta revista com uma aparência totalmente feminina e há um conceito interessante que é o female apologética se deve traduzir por apologética feminina e este conceito de respeito a um comportamento por parte das mulheres que praticam desporto que visa enfatizar a feminilidade para quê? para fugir aos estereótipos que estão associados a mulheres e desporto que é o estereótipo da orientação sexual são todas umas lésbicas e é o estereótipo da masculinidade são todas masculinas e cuidado não ficas grandes demais meu Deus a story of my life mas esta apologética feminina não acontece apenas através das atletas mas acontece também através dos media como estamos aqui a ver há sempre esta tentativa de feminilizar as atletas e isso vê-se muito nas entrevistas e há alguns vídeos que brincam com perguntas que tipicamente fazem às mulheres hoje aplicam essas perguntas a homens e já não faz sentido nenhum mas para mulheres faz sentido pelo menos para quem para quem faz essas entrevistas e para quem divulga essas notícias porquê que a vantagem do Caster semanha é sujeita à regulação e a do Felps de Michael Felps não é? estas são algumas questões e se é uma vantagem injusta porquê que não regulam então a hiperandrogenia nas competições masculinas em homens cisgêner porque a testosterona eu não falei aqui na transsexualidade mas a testosterona é obviamente regulada em homens trans mas os homens cis ninguém quer saber porque é que a hiperandrogenia pode criar heróis mas não pode criar iruminas apenas vilãs são algumas questões que ficam e em jeito de conclusão os corpos são produtos da genética mas também são produtos da tecnologia e de relações de poder historicamente contextualizadas os corpos produzem são produzidos por significados sociais por exemplo ser mulher atualmente significa ser menor mais fraca por isso produz-se um corpo feminino enquanto tal domestica-se o corpo vilão que tem bem fugir à norma este tipo de policiamento estético biológico está assento na ideia da superioridade masculina no entendimento de que todos os homens são mais rápidos mais fortes e melhores no desporto que todas as mulheres reproduz a ideologia da diferença categórica entre os dois sexos atribui o desporto feminino a uma categoria de segunda classe reforçando a inferioridade atlética das mulheres que lhes desigual às raciais este tipo de população reproduz então formas de injustiça social nas quais as mulheres são colocadas sobre suspeita e sobre população impedindo que se criem iruminas fortes criadoras de narrativas positivas e diversas de género no desporto próprias de iruminas com corpos, vilões e insubmissos obrigada